Boa tarde, gente! Gente, lá tá eu aqui, fazendo live sem avisar, simplesmente, pra dar um oi pra vocês. Gente, eu tava com saudade, tá? Tô falando sério? Não, vocês não sentem saudade, não? Fala a verdade. Eu fiquei acho que dois dias, não foi? Sem abrir live aqui pra vocês. Aí, ó, olha a Camila, já tava com saudade. Vou até fixar, viu, Camila? Pra não achar que sou só eu. E eu falei, gente, eu preciso abrir uma live. A gente tem reunião agora, às 14 horas, aqui na plataforma. Só que eu falei, eu vou abrir uma live antes da reunião começar, porque preciso conversar com vocês. Boa tarde, gente! Como é que vocês estão? Eu tô na correria. Graças a Deus, gente, graças a Deus. Não tem nada pra reclamar. Pelo contrário, só agradecer. Hoje eu amanheci num estado de gratidão tão maravilhoso, sabe? Por mais corrido que esteja, gente, é quando a gente arrisca, é quando você tem essa abertura pra viver o que a vida tá te chamando, que as coisas começam a acontecer. Por isso que eu trouxe esse tema pra vocês hoje, sobre exponencialidade. Eu iniciei esse ano, quando foi em... Quando foi em... no Réveillon mesmo, em dezembro pra janeiro. Eu falei pro meu esposo, assim, eu vou viver. Olha aí, gente, a Lucy tava ontem na aula de Top Empresários. Ontem eu dei uma aula pro pessoal lá do método do pior ano, né? No jogo da vida. A gente falou sobre startup, sobre arriscar. E é engraçado que muito daquilo que eu falei ontem, ô Lucy, o Pablo falou hoje de manhã com a gente. Lá no Clube Million. Quem é do Clube Million deve ter vindo uma semelhança. Isso, gente, é alinhamento de linguagem. Como que a gente consegue falar a mesma coisa, né? Sem se combinar. Eu não sabia que ele ia falar de estabilidade hoje de manhã. E ontem eu dei uma puxada no pessoal, né? Sobre essa questão de sair da zona do conforto, começar a arriscar, errar, testar. As pessoas, gente, uma mente estável, ela não cresce. Aquela pessoa, coloque aí pra mim, estável versus exponencial. Só pra vocês começarem a entender a diferença, né? De uma pessoa que ela é exponencial e daquela pessoa que é estável. Que tudo está bom, que está na zona de conforto, que não arrisca, que não quer alcançar novos níveis. Ontem eu falava isso com os meninos, que ontem lá no Top Empresários, né? Que a pior coisa que existe é gente conformada. Sabe aquelas pessoas que está tudo bom do jeito que está? Que elas não querem crescer, que elas não querem evoluir, que elas não arriscam, não são ousadas. Coloca aí ousadia, tá louraça. Gente, eu fiz luzes. Vocês percebem tudo, né? Vocês são maravilhosos demais. Peraí, deixa eu fixar aqui o que vocês falaram. Eu fiz luz lá em Belo Horizonte. Toda vez que eu vou em BH, eu arrumo uma loucura naquela cidade. Né, gente? Porque tudo meu está em Belo Horizonte. Assim, todas as coisas que eu faço. Meus médicos. Então, quero até deixar algo pra vocês aqui. Eu ia postar, acabou que eu nem postei. Porque é muita coisa, gente, que a gente vive ao mesmo tempo. Mas eu fiz muitos exames em Belo Horizonte. Fiz exame de sangue, de vitamina B, vitamina B12, de tireoide, glicemia, colesterol. Fiz também ultrassom de mama. Enfim, fiz um check-up. Nós precisamos de cuidar da gente. Tá? Se vocês... Eu sei que a nossa vida é bem acelerada. Mas tira um dia pra cuidar de você. Principalmente nós, mulheres. Tá? Principalmente nós. Então, assim, nós precisamos, né? De fazer o nosso ultrassom. De olhar como é que tá, né? O nosso... O nosso trato feminino. Né? O nosso útero. Como que tá os nossos hormônios. Isso é muito importante pra nós, mulheres. Então, eu fui pra BH pra fazer check-up. Gente, de exame. O dia inteiro fazendo exame. E aí, eu acabei que fiz luzes. Porque tudo meu é lá, né? Então, o salão onde eu arrumo o cabelo é lá em BH. Aí, eu acabei fazendo luzes. Mas cuida de vocês. Viu, gente? Faz exames. Olha a saúde de vocês. Façam exercício físico. Um corpo endorfinado. É um corpo que tem energia. É um corpo que tá ali aberto pra viver a vida. Sabe? A gente acorda até bem mais animada. A gente acorda mais feliz. A gente tem mais proativo, né? Pra poder... Mais dinâmico pra poder fazer as coisas. A gente deixa o nosso corpo ali em movimento. Tá? Foi pra mim a aula dele. Ai, que lindo. Eu vi mesmo. Sou milha clube. Aí, ó. Tá vendo? A Bia tava ontem. Quem tava ontem e tava hoje viu uma semelhança na aula, né? E, gente, a gente não combina, viu? É impressionante. Como muitas vezes, quando eu falo algo, eu escuto o Pablo falando. Ou quando o Pablo fala algo, eu falo, gente, eu pensei sobre isso hoje. É muito legal quando você tá com esse alinhamento, né? De coração mesmo. Porque você vê que tá todo mundo andando ali no mesmo propósito, né? Porque eu estou neste momento maravilhoso. Gente, então vamos ver a diferença. Uma pessoa instável é aquela pessoa que vive na zona de conforto. É aquela pessoa que não arrisca. Ela tem medo. Ela tem vergonha. Ela fica ali, né? Se escondendo através da sua timidez. Através das suas crenças. Então, ela não exponencializa. Ela não cresce. O que nós precisamos de ser? Pessoas exponenciais. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso deixar de ser estável. Por exemplo, eu, Ana, vivi na estabilidade durante 15 anos. 15 anos eu tinha lá. Minha estabilidade tem nome. Toda estabilidade tem nome, gente. A minha tinha, banco. Banco mercantil. Pra ser bem exata. Fiquei durante 15 anos trabalhando no banco. Eu cresci muito. Amadureci muito. Só que eu precisei de deixar essa fase. Pra eu poder crescer ainda mais. Se você quer crescer mais. Se você quer alcançar novos níveis. Se você realmente quer exponencializar. Você vai precisar de abrir mão da sua fase atual. Existem... O Pablo explicou pra gente hoje três tipos de zona. A zona de conforto que é a zona dos estáveis. Que é a zona daquelas pessoas que vivem numa prisão. Aquelas pessoas que tem baixa capacidade. Que elas não querem evoluir. Elas vivem só naquilo ali. E elas não querem crescer. Não querem ser ousadas. Porque pra ser ousado, gente. Você vai passar pela segunda zona. Então tem a zona de conforto. E tem a zona de conflito. Que é uma zona perigosa. Que é uma zona onde você vai sentir muita dor. Que a gente chama de deserto. Todo mundo que abre mão da zona de conforto. Antes de chegar na zona de conquista. Vai passar pela zona de conflito. Vai passar por uma zona onde você vai ser aperfeiçoado. Onde você vai ser moldado. Onde vai vir ali tudo à tona. Pra você poder se desafiar. Pra você poder se olhar. Pra curar ali as suas crenças. Seus traumas. Pra poder realmente se romper. Entende? Por que eu não passo pra próxima fase, Ana? O que que tá faltando? Pra eu poder realmente exponencializar. O que que tá faltando? Pra eu poder sair. Começar a prosperar. Começar a alcançar novas pessoas. Ter mais alcance. Aumentar minha audiência. Começar a fazer as coisas. O que que tá faltando? Que me prende tanto nessa fase minha atual. A gente só vai passar por uma nova fase. Quando você cumprir o aprendizado dessa. Quando você começar a romper. A arriscar. A se movimentar. Não existe milagre. Não existe milagre. O milagre te encontra, gente. É no caminho. Mas ninguém vai bater na sua porta e falar. Olha, tô com uma oportunidade aqui pra você. Olha, apareceu isso aqui. E você vai ficar sentadinho lá esperando. Precisa se movimentar. Precisa de ir pra vida. De não ter medo de errar. E aí que tá. A maioria das pessoas tem medo de errar. Tem medo de testar as coisas. Tem medo de ter prejuízo. Preferem ficar ali naquilo que é seguro. Imagina, gente, se eu pensasse isso. Imagina se eu tivesse com essa mentalidade na época. Eu não ia pedir demissão do banco. Nunca. Porque eu estava no banco. Lá era confortável. Lá eu tinha o meu salário excelente. O Pablo chama de corrente de ouro. Anel de ouro, né? Que são salários, assim, bem altos. Então lá eu tinha tudo. Tinha reconhecimento. Tinha acabado de ser promovida. Mas eu comecei a ter um ranço de estabilidade. Por isso, gente, que eu não consigo. Hoje, o que o Pablo falou pra gente? Cada um vai ter que arrumar uma dupla. Olha isso. Ele falou, meus executivos vão começar a andar com uma pessoa. Aí eu ainda brinquei com as meninas que estavam perto de mim. Falei, gente, quem andar comigo vai se lascar. Eu não quero nem saber quem vai andar comigo. Mas a minha dupla, ela vai se ver. Porque, gente, eu não consigo ficar perto de gente morna. Sabe aquele gente que tá ali tudo bem? Que não quer crescer? Que fica ali só empurrando com a barriga? Sério, gente. Eu sei que Deus tem que me lapidar nisso. Eu preciso ter mais paciência. Mas eu não consigo ficar perto de gente que não quer crescer. Que não olha pra vida, sabe? E se desafia. E questiona. Sabe aquela pessoa conformada? Eu falo, mas não é possível. Você não pode olhar isso e falar que tá tudo bem. Você não vai criticar. Você não vai questionar. Você não vai fazer pergunta. Como é que você conhece o nível de consciência das pessoas? Fazendo perguntas. Como é que você consegue descobrir a intenção das pessoas? Fazendo perguntas. A gente tem que ser muito bom em fazer perguntas. A gente tem que começar a questionar. Aquela pessoa que tudo tá bom. Que concorda com tudo. Imagina. Você quer fazer isso? Não, tudo bem. O que você acha? Não, o que você sabe? É isso mesmo. Isso aqui não tá bom do jeito que tá. Sabe aquela pessoa que tá tudo... Não é possível. Gente, sério. Eu devo ter algum problema mesmo. Porque eu dou vontade de balançar a pessoa. E aí eu não sei ainda quem vai ser minha dupla. Nós vamos escolher. Eu acho que vai ser a cá. Porque a gente conversou hoje mais cedo, sabe? Mas, gente, se prepare que ela vai voar. Não tem como. Eu falo isso sempre pras minhas alunas. Sabe? Todo mundo que anda comigo. Todo mundo que tá aqui no Mastermind, nas minhas mentorias. Se você não quer crescer, não precisa nem ficar aqui. Existe um negócio muito poderoso na energia. Na frequência, assim, nas pessoas. Gente, ninguém segura um grupo que quer crescer. Ninguém segura um grupo que tá em unidade. Que todo mundo tá no mesmo nível. Todo mundo tá no mesmo nível, não. Todo mundo tá na mesma direção. Todo mundo tá no mesmo propósito. Todo mundo quer crescer, evoluir, quer exponencializar. Porque uma pessoa no meio desse grupo puxa o grupo todo pra baixo. Você pensa. Uma pessoa que não quer crescer, uma pessoa que não quer evoluir, tá ali a maçã podre, né? Que a gente chama. Por isso que hoje... Ontem eu falei com as meninas do Top Empresário. A gente conversou muito sobre o modelo de negócio tradicional e o modelo de negócio escalável. O quanto que a gente pode exponencializar. Exponencializar. Só é exponencial quem é escalável. E o que é ser escalável? É conseguir ter uma rede de distribuição melhor. É você fazer mais receita com menos despesa. Quando você vai pra... Quando você cria, né? Uma camada digital pro seu negócio. Quando você olha pro seu negócio, não com um olhar tradicional, mas abrindo, né? Abrangendo. Tendo um nível de consciência ali dois, três. Vendo, gente, o que tá por trás do que está sendo mostrado. Por isso que eu iniciei ontem a live com o pessoal lá do Pior Ano. Nós vamos enxergar além do óbvio. Nós precisamos de sair de dentro da caixa. A gente precisa começar a enxergar além do óbvio. Além do que as pessoas estão nos dizendo. Entende? Além do que todo mundo tá me mostrando. E isso é uma mente que ela é exponencial. Ela é dinâmica. Ela é eficiente. Ela é proativa. Anota aí todas essas características que nós precisamos de desenvolver. São habilidades que eu preciso desenvolver em mim. Eu preciso ser mais proativa. Eu preciso ter mais esse âmbito de liderança. Sabe aquelas pessoas que são pioneiras? Aquelas que abrem a frente? Aquelas que vão primeiro? As premissas? Aquela que abre a porta pra todo mundo vir? Sabe? Aquelas que puxam carro mesmo? Essas pessoas são exponenciais. São essas que puxam o carro da humanidade. Que acorda primeiro. Que se levanta. Que arrisca mais. Sabe por que uma pessoa sabe que algo é possível? Quando alguém foi lá e fez. Então que nós sejamos essa pessoa que vai lá fazer. Que a gente torne o impossível possível. Quando tudo que a gente faz na vida. Tudo que acontece na sua vida. Você pode ser inspiração pra outras pessoas. Quando eu fiz o 459. Eu contei a minha história lá. Gente, eu não contei nada mais do que a minha história. Gente, tá com uma... Um... Deixa eu ver se eu consigo ir pra sombra aqui. Que eu não tô conseguindo enxergar vocês. Pera aí. Pera aí. Olha, aqui fica muito melhor, não fica? Mas eu vou ficar no meio da coisa, gente. Não posso. É, aqui tem sol. Vou ficar aqui. Se alguém chegar, eu saio, tá? Vai tá acabando a live já. Se não, fica um sol bem na minha cara. Se alguém passar aqui, eu tiro o carro. Combinado? Acho que eu preciso de uma surra. Não é possível que eu não consiga sair do lugar. Tá vendo, Elis? Precisa de algo dentro de você. E aí, gente, eu contei só a minha história lá no 459. Ó, o sol veio pra cá, gente. Esse sol tá me seguindo, né? Pra onde eu vou com o carro, o sol vai. E aí, eu fui e contei a minha história. E o quanto, gente, a minha história conseguiu ser inspiração pra outras pessoas. Sabe por quê? Muita gente acha que é difícil, que é impossível, que não vai dar conta. Então, se você vai lá e faz acontecer, se você vai lá e arrisca... Porque ninguém me falou que ia dar certo. Ninguém mostrou o caminho todo. Eu não tinha visto ninguém que tinha conseguido fazer o que eu fiz. Mas eu arrisquei. Eu pedi demissão, eu fiz minhas malas. Eu mudei pra Alphaville e no mesmo dia, eu comecei a encarar o novo. Escreve aí. Eu preciso viver coisas novas. E a pessoa que é estável, ela não quer viver algo novo. Pelo contrário, ela quer aquilo que ela já conhece. Sabe o que você tem medo? Você tem medo do desconhecido. Na verdade, você tem medo daquilo que você ainda não conhece. Então, se você quer tirar o medo, comece a conhecer. Adquire conhecimento, instrução. Porque enquanto você estiver com esse medo, parece que está escuro. Sabe? Parece que você não consegue ver ali. Aí você vem e pega a instrução. Pega conhecimento. É como se fosse uma luz naquela escuridão. E aí aquilo que parecia impossível, aquilo que você tinha tanto medo, você vê. Gente, é possível. Por exemplo, tem pessoas que falam assim... Ana, eu quero ser milionária. Eu quero alcançar minha riqueza. Eu quero alcançar meus milhões. Quero ser próspera. Aí eu pergunto. Quantas pessoas que você convive, que você conhece que são prósperas? Deixa eu só avisar o Ricardo aqui. Gente, peraí. Ô, Ricardo! Ricardo! Eu estou fazendo uma live. Aí estava muito sol na minha cara na live. Aí eu vim para frente. Mas daqui a pouco eu volto. A pessoa está olhando para mim aqui rindo. Falou assim, a Ana é doida no meio do assinamento. É por causa do sol. E o que eu estava falando, gente? Jesus amado, precisamos cuidar de nós. Gente, o que eu estava falando? Ah, tá. Do desconhecido. Que nós precisamos de adquirir conhecimento. Que a gente precisa de tirar o medo quando a gente coloca luz na escuridão. Aí eu perguntei. Quantas pessoas você conhece? Lembrei. Gente, eu sou muito boa de memória. Quantas pessoas você conhece que são prósperas? E ele falou, olha, que anda comigo nenhum. Ah, mas eu assisto fulano, ciclano. Sabe por quê? Porque se eu não tenho nada concreto ao meu redor que já alcançou esse nível, ainda vai ser algo muito distante para mim. Eu estava lá em Belo Horizonte. Eu realmente conhecia, via na televisão, muita gente... Acho que voltou, né? Eu não tinha convivência com quem já tinha alcançado os seus milhões, já era próspera no ramo digital. Então, por mais que eu sabia que isso poderia acontecer, ainda era uma realidade distante de mim. O que eu precisei, então, gente? Muito. De mudar de ambiente. De começar a andar com pessoas que tinham aqueles resultados. Entende? Começar a andar com pessoas que já tinham alcançado aquilo para aquilo começar a ser real para a minha vida. E aí, na hora que eu comecei a estar... Aquilo que parecia impossível, começou a ser possível. Começou a ser algo que é palpável, que é real. Por isso que nós precisamos de viver o nosso processo, de crescer, para a gente tornar possível aquilo que é impossível para muita gente. Coloca... Escreve aí, gente. Eu vou tornar possível o que é impossível. É isso. E para isso, você precisa ser exponencial. Para isso, você precisa de sair da caixa, de enxergar além do óbvio. Além do que os seus olhos conseguem ver. Luquine, você é uma doçura. Obrigada, meu amor. Adoro esse alinhamento de frequência. A mesma frequência. Oi, Lu, querida. Direto de Londres. Olha, gente. A Dani. Direto de Londres, meu amor. Seja bem-vinda. Gente, internet. Eu falei isso ontem com o pessoal, né? Porque eles falavam... Como é que eu vou ser escalável? Qual que é a diferença de escalonado para escalável? Só para vocês entenderem. Para não ficar algo muito vago. O escalonável é aquilo que eu preciso de investir em infraestrutura para eu poder crescer. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupas. E aí eu preciso de... Eu posso crescer. É escalonável o meu negócio. Mas eu preciso de abrir novas lojas de roupa. Eu preciso de investir em infraestrutura. E assim eu vou crescer. Agora, aquilo que é escalável é aquilo que eu não preciso de investir em infraestrutura. O escalável, gente, é o que eu consigo fazer. Mais receita com menos custo. Eu consigo, com menos energia, alcançar mais pessoas. Isso é escalável. Escalável tem a ver com a minha distribuição. Com quantas pessoas eu consigo chegar. Por exemplo, eu posso hoje fazer uma mentoria durante duas horas. E as mesmas duas horas que eu dava aula para uma pessoa, eu posso dar para 100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas. Isso é escalável. Eu consigo distribuir para o maior número de gente sem precisar de investir em infraestrutura. Entende? Então, para ser exponencial, eu preciso ser escalável. Eu estou abandonando a minha estabilidade. Já estou no quinto mês do ano e as coisas estão travadas. Estou indignada. Gente, não... Continua se movimentando. Não existe receita de bolo. Não existe... Sabe assim? Então, agora você vai largar a estabilidade e tudo vai dar certo. Quem já escutou a história que o Pablo me falou quando eu botei o pé em Alphaville? Quem lembra? Eu contei isso já. Eu saí do banco, pedi demissão do banco, mudei para Alphaville no mesmo dia. Cheguei em Alphaville, vim para a plataforma no segundo dia, estava trabalhando aqui já, com a Elis. E aí teve o método IP. E eu fui no método IP, fiquei na primeira fileira, porque eu queria aprender as coisas. Eu queria crescer. Eu queria... Eu estava com sede. Igualzinho... Sabe quando a gente assina a nossa carta de alforria? Foi exatamente isso. Gente, eu estava no banco. No dia que eu assinei minha carta de alforria, minha carta de liberdade, que eu saí do banco, eu falei, estou livre. E aí você quer sair voando e vencer o mundo. Está tudo bem. Está tudo certo. Só que a realidade não é assim. Essa energia precisa de ter dentro de você. Aí eu mudei para Alphaville. Tudo no mesmo dia. No outro dia, uma semana depois, teve o método IP. Foi o primeiro que eu participei. E aí eu fiquei na primeira fileira. E o Pablo me reconheceu. Porque eu sempre estava ali nas lives. Eu sempre estava mandando... No 459, mandando mensagem. Na época a gente tinha o PLD. Então ele sempre via lá meus comentários. Ana Luquini. Quem é que lembra de algum comentário meu, gente? Fala a verdade. Eu comentava tudo. Ele sempre colocava ali meu nome. Então ele me reconheceu. O Pablo é muito bom de memória. Aí ele chegou e me viu. Ah, você que é a Ana. Ana Luquini, que trabalha em banco. Aí eu falei para ele assim. Trabalhava. Eu pedi demissão. E mudei para Alphaville. E agora eu vou recomeçar. Algo com o meu propósito. Aí ele olhou para a minha cara. Eu achando, gente, que ele ia me motivar. Eu achando que ele ia falar. Você está de parabéns. É isso mesmo. Saiu da fazenda. Agora vai... Ele só olhou para mim e falou assim. Você vai se lascar. Vai dar muito errado. O que você fez? Vai dar errado uma vez. Vai dar errado duas vezes. Vai dar errado três vezes. Vai dar muito errado. Mas se você resistir. Se você persistir. Se você não retroceder. Colocar energia. Vai dar certo. E eu falo para vocês que no dia me deu tipo um balde de água fria. Que eu falei, gente, achando que ele ia me motivar. Que ele ia falar horrores comigo. Mas essa foi a mensagem mais sábia que o Pablo pôde me dar. Sabe por quê? Toda vez que você sai da zona de conforto. Antes de ir para a zona de conquista. Você passa pela zona de conflito. Você passa pelos seus desertos. E aí que está. Não retroceda. Não vai ser fácil. Gente, não é fácil até hoje para mim. Não é fácil até hoje para muita gente. Que está nesse processo. Não ache que é tudo mil maravilhas. Que está tudo maravilhoso. Não está. Não é fácil. Só que a gente não pode retroceder. Entende? É aí que está. O que faz as pessoas realmente alcançarem novos níveis? Aquelas pessoas que não... Deixa eu só dar ré aqui para ver se sai o sol, gente. Piorou, né? Ah, não. Melhorou. Não, piorou. Ai, Jesus amado. O que faz as pessoas realmente alcançarem novos níveis? São aquelas pessoas que não retrocedem. Aqui, ó. Gente, vou ficar aqui. Porque aqui... Ai, gente. Olha que coisa maravilhosa. Aqui não tem nem sol. Então, vou ficar aqui. Porque eu não quero ficar no sol, não. Senão, eu não consigo enxergar vocês. São aquelas pessoas que resistem. Sabe? Aquelas que não retrocedem. Então, muitas pessoas que vão sair da instabilidade vão ver que está difícil. Mas, gente, é a hora que você se lapida. É a hora que você mais cresce. É a hora que você mais evolui. Curte o processo. Só não retroceda. Só não desiste. Continua confiando em você. Ativa a sua identidade. Saiba do poder que você carrega. Sabe? Por isso que eu falo que não adianta a gente falar de qualquer coisa. Eu dar conteúdo para as pessoas. Eu falar de conhecimento. Falar da minha história. De tudo que aconteceu comigo. Tanto que eu cresci esse um ano e meio. Como eu poderia imaginar que hoje eu ia ser vice-presidente do Pablo? De todo o grupo. Hoje nós temos aqui um dos maiores ecossistemas desse país. O que nós fazemos aqui, gente, é algo sobrenatural mesmo. Agora, se vai falar para a Ana. De um ano atrás. A Ana, de um ano e meio atrás. Quando que eu poderia imaginar que esse dia ia chegar? Que isso ia acontecer? Que eu ia crescer desse jeito? Só que é por isso. A gente só precisa ver, gente, os primeiros 100 metros. Você não precisa de ver o caminho todo. Para de esperar. Enxergar tudo. O resultado final. Lá na frente para você poder começar. Eu estava vindo de viagem lá de BH. E aí eu vim. A gente voltou de carro, né? No domingo. Domingo para segunda. E aí eu fiquei brincando com as meninas. E tudo eu pego o código, né? Gente, tudo eu trago para a minha vida, assim. Para poder trazer para vocês. Então, nada passa desapercebido para mim. A gente estava andando e estava muito escuro. Aí a Sofia falou assim. Nossa, está muito escuro dentro do carro. Só que estava com a lanterna ligada, né? Mas a gente estava enxergando só os primeiros metros. Aí eu falei com a Carol. Eu falei. Olha que impressionante. A gente está vindo de Belo Horizonte para Alphaville. A gente não precisou de enxergar o caminho todo. A gente só precisou de enxergar os primeiros 100 metros. E você enxerga os 100 metros. E aí depois abre mais 100 metros. E abre mais 100 metros. E abre mais 100 metros. E é isso que é a nossa vida. Para de querer ver o caminho todo. Para de querer ver o processo todo. Só vai. Só enxerga ali os primeiros passos. E continua caminhando. Não retrocede. Sabe? Não volta para trás. E por mais difícil que esteja... Posso dar um código para vocês? Que eu peguei na minha vida? Quanto mais difícil estiver. Quanto mais desafiador estiver. Quanto mais tudo estiver dando errado. É porque o certo está chegando. É porque aquilo que tem que acontecer está mais próximo de você. Mas é aí. Quando o negócio começa a pegar. Quando tudo começa a ficar desafiador. As pessoas voltam para trás. Aí você não quer continuar. Aí você fala. Não, está difícil. Estou no caminho errado. Deixa eu voltar. Por isso que o Pablo falou comigo. Ana. Se você for resistente. Se você não retroceder. Se você persistir. Vai dar certo. Porque ele sabe. Gente. Nós que passamos por esse caminho. A gente entende o que que é. Hoje eu vejo muitas coisas que ele me falava um ano atrás. Hoje eu vivo isso. Eu vivo. E eu falo. Gente. Ele já falava. Só que você só vai conseguir viver. Se você se colocar. Se você ir para o jogo. Para de se economizar. Comece a fazer. E aqui. Posso falar algo para vocês. Para poder. Só dar uma cutucada. Porque é algo que me transformou. E que eu estava pensando sobre isso. Porque eu falo. Gente. O que que as pessoas não vão começar a fazer. Porque não tem coragem. Aí eu fiquei pensando. Aí eu sempre trago para a minha vida. Aí eu falo. Ana. Como é que você teve coragem? Para você poder ensinar as outras pessoas. De onde saiu essa coragem? Para você começar. Pega lá. O que que foi a chave? Para você poder ajudar quem está com você. Para as pessoas começarem a ter coragem. Coragem também. E aí eu fiquei pensando gente. Que no início. Eu não precisei de coragem. Eu precisei de enfrentar os meus medos. E muitas vezes. Sem coragem. Teve uma vez. A primeira palestra que eu dei. A primeira vez que eu fui para um palco. E comecei a palestrar. Eu não estava com coragem. Pelo contrário. Eu estava morrendo de medo. Morrendo de medo. E aí. O garoto vai sair. Eu estava. Não. Vai não. Eu estava morrendo de medo. Morrendo. E aí eu fui. E foi desse jeito. Começou. Gente. Eu não estava programada. Para poder. Eu não estava programada. Para poder palestrar. Foi na. Não sei quem lembra. Da Rachel. A Rachel trabalhava aqui na plataforma. Na época. E eu fui no evento dela. Para poder ajudar. Para ser tipo staff. E aí. Ela passou mal. Olha como é que Deus faz na nossa vida. Ela passou mal. E ela ia chegar atrasada. Ela ia chegar atrasada. No evento. E aí. Ela me ligou. E falou. Ana. Abre o evento para mim. Dá uma palestra. Eu falei. Como que eu vou fazer isso? Eu nunca palestrei na vida. Eu nunca abri evento na vida. Ela. Ana. Eu estou passando mal. Eu vou chegar só mais tarde. Assume aí. E faz a palestra. Gente. Foi a primeira palestra que eu dei. Eu não precisei de coragem. Eu só precisei de fazer o que tem que ser feito. Então. Não espere. Está motivado. Não espere. Está super corajoso. Para você poder começar. Sabe? Eu quero ter aquela coragem. Que eu vou bravar o mundo. Não espere. Só comece a fazer. E vai do jeito que você tiver mesmo. Eu sei que a vida. Ela vai te chamar para esse lugar. Igual ela me chamou para o palco esse dia. Eu não programei. Eu não estava nem com roupa para isso. Eu não estava maquiada. Eu não estava preparada. Estava nada. Eu fui lá para ser staff. E ela me ligou e falou. Assume o palco. Abre a minha palestra. E gente. Eu fui lá. Eu fui para um canto. Respirei. Falei. Deus. Me ajuda. Eu não tinha coragem. De coração mesmo. Mas eu fui lá e fiz. E depois que eu rompi essa semente. Essa primeira sementinha desse dia. As coisas começaram a acontecer. Aí eu fui chamada para palestrar em outro evento. Que foi lá na Box 459. Depois eu fui chamada para um outro evento. Hoje eu já perdi as contas já. De quantas palestras eu já dei. Já participei. Mas assim. O início não vai ser fácil. Você não espera você acordar. É igual para a academia. Quem aqui fica esperando? Está motivado para poder emalhar? Sabe que dia que você vai acordar motivado para emalhar? Acho que um em um mês. E olhe lá. Você não tem que esperar. Você tem que fazer isso acontecer. Entende? Você tem que ir lá e encarar. Por que as pessoas não crescem? A maioria. Porque a maioria fica só na palavra. E não parte para a ação. A gente precisa de menos mimimi e mais ação. Começa a executar. Coloca aí. Eu sou um executor. Uma executora. Nós precisamos de gente que executa as coisas. Que faz aquilo acontecer. Ana, mas eu ainda não sei. Perfeitamente. Só faz aquilo que você sabe. E vai corrigindo a rota no caminho. Eu falo, gente, porque se eu olho para a minha vida. Foi assim. Eu não tive coragem. Eu não era mulher tanto que quando eu mudei para Alphaville. E eu abri uma caixinha de perguntas. As perguntas na maioria era. Como é que você teve coragem de largar seu banco. Largar tudo para poder ir para aí. E eu olhava e falava. Gente, a última coisa que eu sou é corajosa. Eu ainda não tenho essa coragem. Eu ainda estou morrendo de medo. Como é que as pessoas veem essa coragem em mim que ainda não existe? É você ir da maneira como você está. Entende? É você começar... Quase caiu aqui. Vamos fazer um print? Gente, eu preciso ir para a reunião, gente. Sério, já me ligaram aqui duas vezes. Ai, Jesus. Gente, amo vocês. Eu vou voltar. Depois a gente faz mais lives. Viu? Mas a reunião vai começar. Picou aqui porque a Calu já me ligou. A gente tem uma reunião hoje de cultura organizacional aqui na plataforma. Então, eu preciso ir. Vamos fazer um print, gente? Amo vocês. Está muito linda, Ana. Você é iluminada. A luz atrai luz. Ai, essa é a sua maravilhosa, gente. Eu amo vocês. Ó, quem ainda não comprou, quem ainda não adquiriu o convite, day to fly no dia 10 de junho. Gente, sério, de coração. Só vem nesse evento. Só esteja aqui em Alphaville porque a Alphaville vai ficar pequena. A Alphaville vai ficar pequena no dia 10 de junho. A gente vai acessar o nosso maior potencial. Vamos aqui começar a alçar voos maiores. Vai ser um dia muito especial. Eu tenho certeza que é um divisor de águas na vida de vocês. O link está na minha bio, está no segundo lote. Gente, vai esgotar. Só isso que eu aviso. Vai esgotar. Eu preciso viver coisas novas. Gente, deixa eu ir. Tenho saudades. Ai, meu amor. Ana, eu vou ir no dia 10. Vou viver algo novo. Acabei de sair do banco. 15 anos. Já estou empreendendo. Gente, Ana Paula, eu quero te conhecer. Eu também trabalhei 15 anos no banco. E pedi demissão. E vim pra cá. Eu quero te conhecer. Você vai estar aqui dia 10. Você me procura. Você fala, eu que sou a menina que saiu do banco. Tá? Você me dá um oi. Eu preciso viver algo novo. Exatamente. Ana, testemunha aí pra nós como foi a restauração do seu casamento. Ah, eu vou fazer uma live só sobre isso. Pode ser, gente? Eu fiquei dois anos separada. Depois a gente voltou. Eu vou fazer uma live só sobre isso. Amiga, tem reunião agora. A Carmen ligou aqui já. Eu estou indo. Vai lá. Vai lá. Gente, sério. Vocês têm noção da nossa vida aqui? Vocês não têm não, né? Trazer vocês aqui na plataforma pra vocês passarem um dia. Quem quer passar um dia aqui com a gente? E depois vocês acham ruim não, hein? Pra vocês verem o que é a exponencialidade. Gente, sério. Trabalhar na plataforma é ser exponencial. Eu acho que eu traduzi. Conhecer sim, andar. Gente, eu vou fazer uma live só sobre isso. Amo vocês. Vamos fazer o nosso print pra gente poder ir, então. Amo vocês. Amo vocês. Eu vou tornar o possível. Eu vou tornar possível o que é impossível. Uau. Olha, gente. Coisa mais maravilhosa. É isso mesmo. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Uma quinta. Quem é do contramão do mundo? Hoje tem encontro nosso lá na contramão. Às 19 horas. Nem mandei ainda, né? Eu vou mandar, gente. Fique em paz. Eu vou ter que cutucar aquele grupo. Nós temos mais de mil pessoas. Gente, tem uma fila querendo entrar naquele grupo. Se você tá lá, começa a fazer. Se você não for fazer, eu te convido a sair. Pode sair. Que tem uma fila de gente querendo participar. Tá? Eu fiz um planner pra vocês. Eu já dei quatro aulas. Tá tudo no YouTube. Tudo disponível lá no grupo. Só assiste. Só começa a fazer. Se você não quiser, então. sai que a gente vai deixar outra pessoa. Tá? Olha, dia 10 de junho, Alphaville vai ficar pequena. Ai, maravilhosa. Ele falou que você ia se lascar. Falou mesmo. Gente, amo vocês. Viu? Comecei a te seguir. Seja bem-vindo, meu amor. Eu preciso ser escalável. Mas seu esposo já veio logo? Não, gente. Meu esposo veio depois de seis meses. Eu mudei pra Alphaville em agosto. Meu esposo veio em dezembro. A gente casou. A gente só tava juntado. Não era casado ainda. Eu vou contar a nossa história. Vou contar como é que aconteceu. Mas ele vinha todo final de semana ficar comigo. Ele vinha todo final de semana aqui pra Alphaville. E eu ia colocando ele nessa frequência. Amo vocês. Deixa eu olhar pra reunião que já estão me chamando. Gente. Deixa eu ir. Amo vocês. Viu? Beijo, beijo, beijo. Excelente dia. Aguardo aqui. Quem for da contramão do mundo mais tarde. Viu? Lá às 19 horas. Minhas alunas do Mastermind hoje têm aula às 20 horas. Olha que loucura, gente. É um assim, ó. É um em cima do outro. Mas vai dar certo. Já deu certo. Tá? Amo vocês. Amo, 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 amo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima, viu? Beijo, beijo. Tchau, 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 tchau